Essa semana a Câmara tem muito a comemorar. Completamos um ano do ficha limpa na Câmara Municipal de São Paulo. E essa comemoração vai se dar com a votação do ficha limpa para todo mundo. Segunda-feira da semana que vem, venha à Câmara, dia 5 às 17 horas, venha debater com a gente, estender isso que a Câmara já faz aqui dentro para todos os servidores no município de São Paulo. Então, de um lado é a comemoração por cumprir um ano do ficha limpa aqui na Assembleia, e o segundo é te chamar para vir ajudar a gente a estender isso para todos os servidores. Honestidade em primeiro lugar.